Vinheta, por favor. Temos. No programa de hoje, a bela e competente jornalista e comunicadora. Tem possibilidade pra pancadas de chuva. Caralho, lâmpada. A mulher que sabe muito sobre o clima. E vai subir a temperatura. Calma, Muzé. Você tá assustada? Você sonhou. Muitos aplausos para... Paula Nobre. Ai, Deus. Você viu só? Você viu só? Eu tô acreditando, Elidio. Vocês são terríveis. Eu não falei pra você. Lembra quando você foi lá embaixo? Fui chorando. Quando você saiu? Deitei no colo do Emílio chorando. Mas você lembra? Você lembra? Não, mas você lembra que eu chorei. A lógica lembra. Quem me chorou? O que foi? Não pode? Você não pode ter colega de trabalho? É, agora não pode mais. Não pode ter colega de trabalho agora? Não pode ter profissional. Eu falei pro Delare. Essa turma tem uma inveja de mim. Eu sei, Emílio. Essa turma... Eu sei. Mas eles morrem de inveja de mim. Isso mesmo. É impressionante. Olha lá. É, eu tô te elogiando, pô. Eu vou falar o que aconteceu nessa conversa. Eu vou falar o que aconteceu nessa conversa. Eu sentei aqui, deitei aqui com o Emílio, conversei no ombro dele e falei, Emílio, tô saindo da Jovem Pan. Tô triste. Eu não queria sair. Aí ele falou pra mim, Paula, só não saia do vídeo. Lembra que você falou isso pra mim? É importante você não sair do vídeo. Você já faz vídeo, é importante você continuar apresentando alguma coisa. Aí você voltou. Aí eu voltei. Mas você sabe porque você saiu, né? Ih, ih. Foi uma decisão minha. E você sabe porque você voltou. A inteligência artificial do Samy. É melhor saber porque voltou do que porque saiu. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. O que que acontece? Eu tinha recebido na época uma proposta do mercado financeiro pra estar no mercado financeiro. Ainda estou no mercado financeiro. Sim, eu sei. Tô apresentando no mercado financeiro também, numa empresa chamada SOS Bolso. Muito bacana. Inclusive, tô conversando com o Tutinha aí, com o Marcelo pra ver se... Tutinha ainda não, com o Marcelo. Pra ver se essa empresa vem pra cá também, pra, enfim, patrocinar a gente, trazer conteúdo também. Porque eu tinha muito interesse de estar no mercado financeiro também, Emílio. Eu sempre fiz previsão do tempo, sempre fui da escola do tempo aí, da meteorologia. E eu tinha o interesse de estar no mercado financeiro, aprender sobre economia também. Mas você fazia o jornal também? Fazia bancada, fez muita bancada aqui. Jornal da manhã. Jornal da manhã. O que que você gosta mais? O que que você gosta mais de fazer? Eu acho o seguinte, eu acho que eu sou comunicadora, Emílio, e aí eu acho que a comunicação ela é versátil. Então eu acho que eu posso comunicar tudo que eu bem entender, tudo que eu quiser e tudo que eu tiver profundidade pra comunicar. Então a partir do momento que eu tenho profundidade, eu acho que eu consigo. Eu gosto muito do tempo da meteorologia, porque a meteorologia me abriu portas, né? A meteorologia foi o que me trouxe até aqui, foi o que me levou pra CNN Brasil também. Trabalhei na CNN. Mas você trabalhou antes na CNN. Trabalhei antes. Eu trabalhava na Jovem Pan já, fazia rádio. É que vocês, não sei se vocês lembram, fazia rádio Jovem Pan, a previsão do tempo na rádio Jovem Pan. Olha lá. Mas fazia o AM. Era FM. Era FM, era o YouTube já. Já, já era o YouTube. Já era o YouTube. Jovem Pan News. Eu fazia uns pingos nos is. Eu trabalhava na Somar Meteorologia. Isso, na Somar. Aí eu fui pra CNN, recebi o convite e vim pra cá de novo. Entendi. Que bom. Aqui a gente é mais feliz, aqui a gente é mais feliz, é verdade. É mais ou menos, né? Ah, é feliz sim, é melhor, é feliz. Não, mais ou menos, não é assim. Ela é muito querida nos bastidores, a Paula. A turma gosta, a Paula. Quem? A turma. É difícil ser querida nos bastidores. Será? Você não sabe o que ficaram chateados quando você saiu. Fala a verdade, Emílio. Juro por Deus. Todo mundo falou, porra, vai sair. Não é, Dedé? Verdade. Porque a gente é dos bastidores. Delário acabou de me dar um café batizado aqui. Eu tô... Mas esse é o de todo dia. Botou açúcar no café, o café não tá... Tá no pico, Delário, o café. Ô, Paula, então você vai falar agora pra gente... Vamos conversar de tempo. Vamos falar desse tempo aí, que agora parece segunda-feira vai chover, né? Vai chover, gente. Mas vai ser chuva negra? Não, chuva negra. Eu quero chuva negra. Ah, você tá bem enterrado. Eu quero que chuva negro, muito negro. Tá no sul, né? Não vai ser negra. Não pode falar chuva negra? A gente nem sabe se pode. Mas tá... Ah, você fala por causa da... É. Chuva preta. Ah, por causa da... É, tem gente que milita nesse nome. É chuva negra mesmo. É chuva negra. Mas tem gente que milita nesse nome. É chuva. É chuva negra. Mas a chuva negra... Mas por que que é? Porque ela mistura com fuligem das queimadas, né? A gente tá sentindo... Vocês estão sentindo cheiro de queimadas aqui no Brasil? Cheiro, não, mas a fumaça... A fumaça dá pra ver na janela de casa, né? Muito. Então, o que que acontece? A gente tá com um número muito alto de queimadas no Brasil. A gente tá passando pelo inverno. O inverno, gente, é uma estação seca. Não tem jeito. Na estação mais seca, a gente não tem chuva. Não tem o que fazer. Então, assim, aumenta o número de focos de incêndio. Não chove. A previsão de chuva, ela é muito demorada. E a gente ainda tá com o El Ninho. Ou seja, aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que significa que não tem chuva pra cá também. Entendi. A chuva fica lá no sul. Fica no sul. Fica parado lá no sul. Fica parado no sul, justamente por causa de um bloqueio atmosférico. Eu trouxe pra vocês alguns mapas, pra vocês acompanharem, pra vocês verem. Pode, Emílio, pôr? Lógico que pode. Cadê? Quem vai pôr o mapa pra gente ver? É que demora aqui. Não, pra ela ver. Olha só o mapa aí. Que bonito. Olha o Brasil aí, amarelão. Amarelão de sol. Amarelão de sol, porque a gente tem um bloqueio atmosférico. Um ar seco. É como se fosse uma bolha. Pensa que tem uma bolha introduzida aí no Brasil. E essa bolha não deixa ser perfurada. Não deixa uma frente fria entrar. Então a frente fria fica ali no azulzinho, no Rio Grande do Sul. Entendi. É o que a gente tá vendo. Aí passa pra próxima tela. Na sequência, a gente tem umidade baixa. E é o que a gente tá sentindo, essa respiração, que a gente sente o ar mais seco, sente tudo, as vias aéreas mais ressecadas mesmo, a gente tosse mesmo, o nariz fica ressecado, tá tudo difícil. Então a parte mais roxa ali é em emergência, então todo centro-oeste, sudeste em emergência. Mas o que é emergência? Emergência abaixo dos 12%. Tem que chamar o paramédico? Tem que chamar o paramédico. Tem que jogar um balde de água. Tem que jogar um balde de água. Inclusive, falando em balde de água, eu tava conversando com o pessoal da Defesa Civil, tem seis aeronaves atuando aqui no estado de São Paulo, jogando água nos incêndios aí nas queimadas aqui no estado, porque tá complicada a coisa. Pô, eu vi também, tem vários lugares aí que tem com foco de... Exato, com foco de incêndio. Agora, desculpa, a qualidade do ar, então fala, tem umas matérias, eu não sei o quanto que isso daí, né, é clickbait, mas o cara fala que é a pior, é o pior clima da história na cidade de São Paulo. Não, perfeito. Estamos no Saara, você deve ter acompanhado. Acompanha, o que que acontece? Existem sistemas meteorológicos que medem essa qualidade do ar. De acordo com meteorologistas, essa não é uma verdade, tá, gente? Vou falar o que os meteorologistas disseram e o que eu conversei com meteorologistas. Eu tenho os releases, inclusive, posso mostrar pra vocês depois, não é a pior qualidade do mundo. Em Otan, na China, na última semana, inclusive, a qualidade do ar tava muito pior que aqui do Brasil, nessa semana também. Então, assim, tem microclimas, tem microregiões no mundo que o clima tá muito pior do que aqui. Então, aqui não foi a pior qualidade do mundo. Mentira, né? Tava segundo do, primeiro do mundo. Mas, calma, mas a qualidade do ar aqui tá muito ruim. Pode ser uma das piores qualidades do mundo, por exemplo. É. O que não é mentira. Não, o que tá tendo muito, né, uma epidemia respiratória, você pode ver em hospital, até, pô, teu filho tá tossindo pra cacete. Porque a turma exagera muito, né? Mas tem muita gente com bronquite, com problema de respiratória. Sim, claro. Muita criança tá com pneumonia, muita criança. Quem tem rinite, por exemplo, você fica com as vias aéreas superiores prejudicadas por causa da baixa umidade. Isso aí. E não tem previsão de chuva, gente. Os meteorólogos... Não é segunda-feira? Então, o que que acontece, né? Pra melhorar essa situação que a gente tá passando aqui no Brasil, de queimada, de incêndio, de tempo muito seco, a gente precisa de uma chuva regular, uma chuva que aconteça todos os dias aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Não dá pra chover um dia só e isso não ameniza. Aí pode acontecer a chuva preta, mistura com foligem, pode acontecer uma chuva que não vai resolver essa situação. Mas segunda chove. São Paulo. João Paulo. Setembro e segunda. É de acordo com São Pedro, entre domingo e segunda chove. Entre domingo e segunda entra uma frente. Entra uma frente fria por aqui. E vai diminuir a temperatura também, bastante. Sim. Vai diminuir a temperatura. Mas vai ser aqueles cinco graus? Vai ser acho que dezesseis, máxima de dezesseis graus. Dezesseis pelados. Dezesseis é gostoso. Dezesseis peladão. Peladão. Tá bom, tá ótimo. Agora, você viu que o... O que que foi, Dedê? O Dedê gosta, não. Ah, eu sei que tá indo bem. Ela é linda, pô. Nunca veem moças lindas no programa. Fica gente feia aqui. Cadê o Samy? Eu queria falar com o Samy uma coisa. Ele não tá muito legal. O Samy tava ruim hoje. Ele deu um bizio nele. Tá meio horrível, você viu? Sabe por quê? Deixa eu falar. Minha experiência lá na SOS Bolsa, no mercado financeiro. Cara, todo mundo conhece a Jovem Pan. Eu sei. Eu sei. Não, eu quero falar isso pra vocês, gente. Porque assim, eu sofaria a Leimer agora de tarde, sabe? Bonito. Sei. E cara, todo mundo conhece a gente. É inacreditável. O alcance da Jovem Pan é incrível. Eu fui fazer exame hoje de manhã. Porra, no hospital também, todo mundo. Porra, escuta. Doutor Juliano, ouvinte nosso. Que bonito. Chique. Ouvinte nosso. Pessoal lá, tudo. Fazendo o exame. Isso é porque eu não saio muito. Não. Eu sou um cara que eu não sou muito. Caseiro. Então, quando você sai e você encontra outras pessoas. Gente, você não tem a dimensão. Muito boa a audiência da Jovem Pan. Sim. Muito obrigado. Você não tem a dimensão, né, Melhor? Oi? Você não tem a dimensão aqui dentro. Dentro, você não tem a dimensão, o quanto a gente é conhecido aí fora. Um canhão, a comunicação. Eu fiquei chocada. Eu ando na faria lima, o pessoal, ah, da Jovem Pan. O do tempo da Jovem Pan. Vai chover? Fica assim? Todo mundo. Todo mundo. Putz, isso também deve ser um pouco insuportável. Insuportável. E aí, tá calor, vai se fazer calor? Ou Paula dentro, Paula Força. Ah, isso é um clássico. Esse é do Pânico. A Jovem Pan. Ô, Paula, é arroba paulanobre. Nas redes sociais, arroba paulanobre. Nossa, arroba paulanobre. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, que é muito interessante. Vocês sabem, a população acompanha o negócio das queimadas. São cinco mil e tralala focos. E você sabe que nós temos também o consórcio. E a explicação das outras queimadas, na outra administração, era do nosso querido ministro do Salles. Você lembra quando o Salles queimou toda a Amazônia? Queimou a Amazônia. Queimou as tartarugas. E ele foi apontado como responsável por tacar fogo na Amazônia. Aí nós temos o consórcio. Tem vários jornais, tal, nisso aqui. E eles tentam uma explicação lógica para essas queimadas agora, nesta nova administração. O Curupira. Eu fiquei admirado quando eu li um jornal hoje e tem esta, saiu esta notícia, que eu achei muito interessante pra explicar esse momento que você está falando aqui. Quero ver. Do Laninha, do Elninho. Eles demoram muito pra colocar, então a gente tem que ficar enrolando. O timing foi bom. É, o timing foi bom. A deixa foi legal. Eu expliquei. A deixa de três minutos. Tá aí, ó. Aves incendiárias são capazes de provocar incêndios florestais de propósito. Como é que é? É a Fênix. É a Fênix. Não, não. Estão doando. Isso realmente existe. Mas é... Mas é... Aves apocalípticas, né? Mas é na Austrália. Ah, tá. Então existe isso. Existem essas aves. Essas aves são... Existem mesmo essas aves. Mas pra explicar a nossa... A nossa condição aqui. Não é culpa de ninguém. Não. Mas pega fogo na Austrália e chega no Brasil dessas aves. Agora eles querem dizer que tem um urubu incendiário no Brasil. Não, é uma situação tão complicada, né? A gente tá falando da natureza, a gente tá falando do que a gente respira, a gente tá falando do que a gente vive. E aí o que acontece? A gente tem essa militância aí dos dois lados, cada um apontando culpado no momento em que não teria que estar apontando culpados neste instante. A gente teria que estar procurando soluções, né? É isso aí. Pra poder resolver esse problema todo. Que no sinal... Galão, tamo em primeiro, Jó. É o... Deixa eu falar uma coisa. A Paula, a Paula abri. Põe a Globo News. Alexa, só a causa. Você acha que o quê? Põe a Globo News. Olha lá. Cadê o relógio? É o Boulos ali, ó. É o Boulos, não é o Boulos? É o Boulos. É o Boulos. É o Boulos. Ah, ontem. Camanha cita resiliência após estagrações de Boulos. Você tá ganhando da... Do Boulos. Tá meio ruim essa TV, hein? Essa que o Delário joga Playstation. Não tá? Põe bom bril. Põe bom bril. Põe bom bril. Põe bom bril. Cadê a Sadie? Deu um pedalo na repórter. Você tá dando um pau na Sadie. Aí. Não é fácil, hein? Aí. Chupa, Sadie. Chupa. Não, eu ia falar, não pode, cara. Chupa, Sadie. Põe louco. Eu ia falar, chupa. Cadê a Sadie? Não, tá a repórter. Põe lá. Tá a repórter. Só vocês, gente. E o Boulos. Pois é. E aí, estão te perguntando na rua, os que os caras me perguntam. E aí, milhão? É. E aí? Quem vai ganhar? E o... E o... É. Você vai no... Mercado financeiro, todo faz o M lá. É? Sério? Sério. Tá todo mundo vislumbrado, de verdade. Juro pra você, gente. Juro mesmo. E você tá no mercado, você tá onde? Na Fares... SOS Bolso, o nome da empresa que eu tô, gente. SOS Bolso. E é internet? Então, vai ser. Vou começar a apresentar lá também. É uma empresa de consignado. Faz parte do Grupo Safer Investimentos, que é uma empresa de fundos de investimentos. Chique. Chique, né? Bonito. Gente, imagina eu aprendendo tudo isso. Fala sério. E aí, tô lá. Tô lá. Você é de onde? Eu sou de São Paulo, mas filha de cearenses. É mesmo? Dois nordestinos. Desse tamanho, meu pai e minha mãe. Gabiruzinho? Gabiruzinho. De cabeça aí. Qual o nome do papai? Meu pai se chama Falcão e minha mãe, Dona Lúcia. Olha só. Grande Dona Lúcia, meu. Ô, Paula. Pois é. E você tá feliz aqui? Gente, eu sou muito feliz. Mas tá? Uhul. Eu tô uhul. Eu não tô. Ah, não. Eu tô uhul. Ninguém tá uhul. Ninguém tá uhul aqui. Cadê o Sami, hein? Tô preocupado. O Sami tá mamãe, ele tá na emissora. Mas o que que ele tem? Caiu a pressão que eu tô... Ah, ele tava... Ele sai o que que é. É dor de tramal. Não, vocês sabem de uma coisa? Eu trabalhei com o Sami, gente. Cinco anos, na Bolsa de Valores. Ó. Ah, é? Foi isso que fez ele com o Sami. Eu era estagiário de jornalismo na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu microfonava o Sami Dana. Ele não lembra disso. Olha. Não, é porque o Sami é um cara... Mas é que a mulher dele não deixa. É que ele é tímido. Olha lá. Ó. Olha, velho. Mas eu microfonava o Sami Dana. Feio, né, o Sami? Tá feio. Por que que vocês põem a gente feio aí? Pô, põe ele bonito. Põe ele com o cabelo lambido. Não tem foto dele bonita. Ah, não tem outro. Pois é. Bonita é difícil. Só se for de lente. Fazer vontade. Ô, Paula, você também pode trabalhar aqui no Pânio. Por favor. A gente tinha Kalina. Eu lembro Kalinão. Kalinão. Você lembra do Kalinão? Kalinão, pô. A Kalinão tá no SBT. Kalinão é apresentadora do tempo hoje também. Muito competente a Kalinão também, né? Kalinão é apresentadora do tempo hoje também. O tempo tá dando audiência, viu, Emílio? É. É sério, o tempo tá dando audiência. São muitos extremos climáticos que a gente tá vivendo aqui no Brasil. Pô, aquela condição de chuva extrema lá no sul do Brasil no início do ano. Agora essa secura. São muitos extremos. É muita notícia. Mas você vai fazer o jornal também? O Jornal da Manhã eu faço a previsão do dia. Ele está começando agora o Jornal da Manhã. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui ao lado de Paula. São 13 horas e 17 minutos, Paula. Vamos às informações. É isso aí. Obrigado. Eu apresentei bastante o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. A âncora sempre foi a Lívia, né? Eu sou da época também da Adriana Reide. Lembra da Adriana Reide? Opa. Lívia Zanolini. Narcísio Verniz. Eu apresentava também. Ficava ali entre elas apresentando. O Narcísio Verniz era assim. O Instituto Jovem Pan. O Homem do Tempo. O Homem do Tempo. Você lembra? Eu adorava o Narcísio. Eu já vi, eu estudei, né? Eu vi esses caras. O Homem do Tempo. O Feliz do Tempo também. Nossa, Piriri e Pororó. Piriri e Pororó. Pois é. Do Aqui e Agora, né? É, isso aí mesmo. O cara era demais. Ó, Ervilito. Ó, tem pergunta. Ó, meu filho que lindo. Ó, que bonitão. Você está apresentando alguma coisa aqui do tempo. S.O.S. S.O.S., olha só. S.O.S. Ó, vou te dar um negócio. Vem aqui que eu vou te dar um negócio bonito. Dá licença. Pode continuar aí a sala. Tem nada ao vivo. Vai ser o nosso programa. É meio... É meio... Contro. É meio Bátima. Contro com Fátima. Casa é sua. Deixa o programa. Fica falando muito. Você que tem... Ai, gente. Você que tem... Rinite. Rinite? Você tem Rinite, não tem? Então eu vou dar de presente pra vocês. É de Natal esse aí. Ó, não espere de aniversário. Não espere nada mais do que isso. Não vem pedir camisa. Não vem pedir mais coisas. Pera aí, Tó. Eu pedi um pro Delari também. Tem um controle. Controle remoto. Você vai me dar? Você tem Rinite? Não, eu pedi um pra ele também. Eu pedi o que ele também. Não, isso aí é presente da hora pro Nobre. Vou dar pra ele. E agora, Narciso Vernizzi. Homem do Tempo. Diretamente do Instituto Jovem Pô, Paula Nobre, dando a informação do tempo para 100,9. Ó, olha só. É isso aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. Você gostou da imitação, Dedê? Muito boa. Delari tá resolvendo o problema do Delari. O que você tá resolvendo, Dedê? Ele tá com o problema do Samu. Tá falando com os contatos, dele. Não é. Ligando pra Deolani. Ligando pra Deolani. Tá ligando pra Deolani aqui. Ele ganhou um carro da Deolani. Ele ganhou. Ele ganhou um carro da Deolani. De casamento. Agora ele quer devolver o carro do Samu. Agora ele não quer mais. O carro do Delari. Ele falou que o carro é do Gustavo Lima. Ele ganhou o carro da Deolani. E agora ele resolve no programa. Ele não sabe pra quem devolver. Ele quer trocar o carro do Samu agora. Exatamente. Ele tá desesperado, Paula. O que mais, Paula? Não, mas é isso, gente. Então eu tô falando que o tempo tá dando audiência mesmo. Sim. Porque dá, porque... Teve uma época nas emissoras aqui do Brasil que eles começaram a tirar a previsão do tempo. Tava tudo muito sem graça. E agora tá... É fogo, é chuva, é tudo que tá acontecendo aí no Brasil que vocês acompanham. E aí a previsão do tempo voltou a dar uma certa audiência. As emissoras estão trazendo de novo as apresentadoras do tempo, meteorologistas, pra falar sobre o assunto. Porque é um assunto sério, pertinente, que a gente precisa falar, né? Sim. É. Você tava aprofundando, falou que você gosta de várias coisas na comunicação, né? Sim. Você é comunicóloga com parte. Comunicóloga. A minha pergunta é, você já fez reportagem na rua? Muita. Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar muito. A gente vê um fuzil lá, todo o repórter. Você tem saudades ou tem gente que pega trauma de reportagem? O que que acontece? A reportagem hoje, ela tá mais sem estrutura, né? Antigamente saia três, quatro pessoas, quatro produtores. A Eng, né? Exatamente, a famosa Eng. Hoje eu não saio mais, né? Hoje você sai sozinho com o celular e olha lá. Não tem mais estrutura pra... Não tem mais tanta estrutura. E não é em todo lugar, tá? Em qualquer lugar. Então, eu acho que... Que eu sinto falta porque é bem versátil. Você sai na rua, você fica todo dia fora. É bacana, mas é bem cansativo. É. Não é fácil. É puxado, é pesado. Melhor ficar no estúdio, ar-condicionado. Olha aí, ó, as queimadas aí. Porque o jornalismo hoje em dia diminuiu muito. As equipes diminuíram muito, né? Mas você sabe que eu acho muito melhor assim. Não, sim. Tem as suas vantagens. Tem as suas vantagens. Eu acho porque fica... Eu acho que hoje em dia o pessoal usa o próprio celular pra fazer. Não, eu acho que fica mais verdadeiro. Na verdade, quem quer fazer televisão hoje faz porque tem amor e porque gosta mesmo. Mas eu gosto de respeitar o cinegrafista Gilberto Bizzari, que é com a gente. O Giba lá vai com a gente. Salários baixíssimos. Exatamente. Sim. E a informação tá na rede social também, né? Por isso também, se você produz conteúdo, você sabe que tá nesse lugar. Ô, Paula, você apareça quando quiser. Ah, foi muito bom falar com vocês. Já que a gente ganhou da Globo News... Vem toda a quinta, pô. Acabamos ganhando da Globo News. Sim, acabamos ganhando. Vamos fazer a quinta do tempo. Ela vem sempre. Vem quando você quiser. Então põe o mapa aqui, Emilio, pra gente depois fazer. Vamos põe o mapa do tempo. Ah, legal. Vamos fazer um mapa aqui pra gente fazer junto. Vamos fazer um mapa aqui pra gente fazer junto. Beleza, então. Vamos fazer um mapa aqui do tempo. Muito bem. Vamos combinar. Amo você, gente. Era o Sena, mas... Obrigado e seja bem-vinda de volta. O Instagram dela é arroba paulanobre pra você. E Paula de Miami é paulatrás também. E se você precisar de um iPhone... Se você precisar de um iPhone... O 16. Paula atrás. Isso. Sem nota. Se precisar. Mas ela traz sem nota. Às vezes a pessoa não precisa do iPhone. Aí não traz. Mas se você precisar, a Paula atrás, né, Paula? Tênis da Nike. Eu só peguei tudo no pé da minha mãe porque ela não colocou esse nome. Deus do céu. Obrigado, viu, Paula? Beijo, gente. Seja bem-vinda. Beijo. Beijo.